Um amor para sempre. É isso que nós estamos celebrando hoje. A grande solenidade do corpo e do sangue de Cristo, a Santíssima Eucaristia. Um amor para sempre. Um amor que supera todas as nossas expectativas. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, este viverá eternamente. Algo cada vez mais escasso hoje em dia, não é? Esse para sempre. Um amor para sempre. Viver eternamente. É esse o grande convite que Deus nos faz. É essa festa e a vida que o Senhor nos comunica por meio desse grandiosíssimo sacramento. A sua presença real em nosso meio. Assim como o nosso corpo necessita do alimento material. E olha hoje em dia quanto cuidado com a alimentação. Então as palavras difíceis que eu nem sei pronunciar direito. Mas quanto cuidado com a alimentação, afinal de contas o corpo. Quanto maior cuidado nós precisamos ter com a nossa alma. Não estou dizendo para deixar de fazer aquilo, mas fazer, ter esse cuidado sim, com essa alimentação material, com essa alimentação do corpo. Mas saber que é a alma que sustenta, né? Por isso que Provérbios vai dizer, pode até ser que o corpo adoeça, mas se a alma está sadia, nós estamos ali inteiros. Mas quando a alma adoece, não tem corpo malhado com crossfit, ou alimentado à base, não sei nem dizer, gente. Mas não tem corpo que sustente uma alma adoecida. Então é preciso alimentar a nossa alma. E aquele que nos criou sabe de cada necessidade do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma. E por isso nos deixou um alimento preciosíssimo, o seu corpo e o seu sangue. E só aquele que dele comer viverá eternamente. E aí nós entramos então para uma segunda meditação, para uma segunda reflexão, melhor dizendo, não se trata apenas de entrar na fila da comunhão. Mas é preciso a disposição do coração, para que verdadeiramente esta comunhão produza frutos bons. Produza realmente o fruto positivo dentro de nós. Caso contrário, São Paulo vai dizer, você vai ter uma baita de uma indigestão espiritual. Você está, na verdade, comungando não a sua salvação e a vida eterna, mas a sua morte eterna e a sua própria condenação. Não que haja deficiência na Eucaristia, mas a deficiência naquele coração que dela se aproxima. Há pouco nós enfrentamos uma grande pandemia e um dos sintomas daqueles que eram acometidos por este vírus eram exatamente perder o paladar, o olfato. Nós não conseguimos saborear, nós não conseguimos sentir o sabor das coisas, nem sentir o cheiro delas. E é meio esquisito. Perde o gosto, perde o cheiro, o sabor. É terrível. Isso é a mesma realidade que acontece. É isso que acontece do ponto de vista espiritual, quando nós não nos preparamos para receber a Eucaristia. Nós recebemos, mas nós não podemos saboreá-la. O sabor de Cristo, a vida de Cristo, o coração de Cristo batendo em nós, não se pode sentir. Quando o meu coração não se prepara para este banquete nupcial. Ora! Só existe núpcia se um contrato foi selado, se uma aliança foi selada. E o sangue de Jesus em cada Santa Missa, o corpo dele é oferecido, é o memorial da sua paixão, é essa nova aliança que nos reconciliou com Deus. E uma aliança precisa de duas partes. É um Deus que se derrama e a minha vida que se une a dele é ofertada também em sacrifício junto com ele. Se você não está colocando o seu coração e a sua vida na patena, o que é que nós estamos selando? Existe uma deficiência no contrato e, claro, da sua parte. Se não há, então, aliança nesse sentido preciso. Se com a minha vida eu não celebro e selo essa aliança com o Cordeiro, com o Senhor, eu não tenho porquê adentrar no banquete nupcial. Não há núpcias. Deus quer, Deus deseja muito, mas eu estou dizendo, eu não quero. Mesmo quando o meu corpo está entrando naquela fila da comunhão. E que parte da aliança é essa? A observância da palavra, a observância dos mandamentos. É assim que eu digo sim, essa é a minha parte. Fazendo a vontade de Deus. Não é assim na vida conjugal entre os cônjuges. Quando aquelas vontades se fundem. É a vontade de Deus. Quando eu entro naquela fila da comunhão, fazendo a minha vontade. Eu não estou selando a aliança com o Senhor. Aquela aliança é consigo mesmo ou com o outro que eu prefiro nem mencionar aqui, porque é a sua própria condenação. Consegue entender? E esse é um plano terrível do inimigo. É afastar você da comunhão. Ou então fazer com que você comungue em pecado mortal. Quando você adentrar naquela fila da comunhão, para receber o corpo e o sangue de Cristo, examinemos a nossa consciência. Será que... Será que o que eu estou celebrando... Será que eu estou celebrando isso verdadeiramente com a minha vida e com o meu coração? O apesar do sangue, do corpo e o sangue de Cristo derramado e ofertado, apesar do seu sacrifício. Não é mentira aquilo que eu estou dizendo, estar celebrando. Perceba, não há mentira, não há falta de verdade, não há deficiência alguma em Deus, mas é da minha parte, é em mim. Por isso, o sacramento da confissão não pode se aproximar do banquete eucarístico quem antes não se lavou, se purificou no sacramento da confissão, da reconciliação. É preciso lavar, purificar o coração, se reconciliar com Deus, submeter o coração à palavra, submeter o coração aos mandamentos de Deus. São os mandamentos de Deus. Não são os meus. Cada um de nós tem mandamentos próprios. Cada um de nós possui o seu decálogo. Mas não é desse decálogo que eu estou falando. São dos mandamentos de Deus. A lei de Deus. que tem em vista exatamente o nosso bem, a nossa felicidade, por mais que muitas vezes não consigamos compreender por causa da nossa concupiscência, por causa do nosso apego ao pecado. Por causa do nosso apego é exatamente aquilo que pode e vem para nos destruir. Consegue compreender? São os mandamentos de Deus. E aquele que medita na lei do Senhor, aquele que se debruça sobre ela, aquele que aprende a amar, aprende a obedecer, acostuma esse coração a obedecer até o fim, esse é feliz e esse vive para sempre. Vive eternamente. Celebremos este dia a solenidade do corpo e do sangue de Cristo. As ruas estão adornadas. Quantos tapetes confeccionados numa tradição tão antiga. O Senhor irá passar em procissão o Santíssimo Sacramento. Abramos as portas da nossa casa. Coloquemos flores. Se caso a nossa casa não está nesse itinerário, então vamos até o encontro dele. Lancemos as nossas flores, lancemos pétalas de rosas. Busquemos honrá-lo, adorá-lo com todo o nosso coração. Porque ali está o amor dos amores, a nossa vida, o grande mistério da nossa fé. Um Deus que se fez carne, que se abaixou para poder tocar a nossa miséria e nos elevar. Hoje é dia de celebrar. E aquilo que nos distingue, sabe? Essa verdade acerca da Eucaristia. E por isso, tão atacada por Satanás. Tão atacada por Satanás. É Jesus. É Deus que se fez homem. É Deus que se fez carne. Jesus, o Filho de Deus. Estamos celebrando esse grande mistério. É uma festa reclamada, desejada pelo próprio Cristo. que celebrássemos o Seu corpo, o Seu sangue, a Sua presença real em nosso meio. Eu vou proclamar esta palavra hoje e suplicar ao Senhor esta graça, que as ruas do Teu interior, dessa cidade, que é a Tua alma, que é o Teu corpo, que é o Teu ser, seja adornada pelas virtudes que agradam o coração de Jesus. que cada casa possa se abrir, ou seja, cada coração possa estar aberto para receber dele palavras de vida. Todos aqueles que o recebem, diz a palavra, ficaram satisfeitos. O pecado esvazia, empobrece, mas Jesus, o Seu amor, nos preenche, nos enriquece. O pecado, ele vai provocando um dano na alma até sufocá-la e matá-la por completo. O Senhor é este sopro de vida. Esta força vital é este amor é este amor que nos impulsiona, que nos levanta a cada dia. Proclamemos esta palavra com muita fé, suplicando hoje uma graça especial ao Senhor. Faça, faça hoje o Seu pedido, seja qual for a sua intenção de oração, emprego, cura de uma enfermidade, restauração da sua família, mas faça hoje um pedido especial. Ao Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sabe, Jesus te ama, Jesus me ama, mas veja, não é o suficiente para que eu seja feliz. quão misterioso isso é. Mas é exatamente na minha resposta, é quando eu decido amá-lo de volta, que então as coisas acontecem. Aí sim, ficaram todos satisfeitos. Eu tomo posse da felicidade, entende? Jesus me ama. Ele disse, essa felicidade é para ti. É quando eu amo de volta. Quem é que me ama? Diz o Senhor no Evangelho. É aquele que diz Senhor, Senhor? Não. Não. Não é aquele que me honra com os lábios. É aquele que observa os mandamentos. É aquele que se inclina perante a vontade do Senhor, porque sabe que Deus é bom e está cuidando de tudo. E ele dispôs todas as coisas de modo que eu possa ser verdadeiramente feliz. Nós não conheceríamos o caminho da felicidade se ele não o tivesse revelado. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Aquele que me segue, aquele que observa a minha palavra é feliz. Este viverá eternamente. Talvez hoje não façamos a ideia exata do que isso significa, mas teremos essa compreensão exata, sobretudo, quando se aproximar aquele derradeiro momento. Como é consolador ouvir estas palavras. Sabe, quando estamos inclusive sepultando o ente querido e o sacerdote pronuncia, aquele que come a minha carne bebe o meu sangue e não morre, ele vive para sempre, ele viverá eternamente. Queremos a felicidade para sempre, queremos um amor para sempre e para isso precisamos fazer renúncias aqui. Precisamos abrir mão do pecado aqui. Precisamos dizer não quando a nossa vontade nos violenta. Precisamos ser mais violentos do que a nossa vontade, do que os nossos impulsos e dizer não. Não. Aos apetites do corpo quando nos levam a desobedecer a lei de Deus, a infringir os mandamentos do Senhor. vamos rezar, eu quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Faz isso agora para não esquecer e você é o grande beneficiado quando você faz isso. Se inscreve, as missas em nossa casa são celebradas também nas suas intenções, ativa o sininho para sempre que o YouTube lembrar, olha, é hora da partilha da palavra e deixe o seu like ajudando na evangelização. Quando abençoamos a vida das pessoas tenha certeza Deus não vai se deixar vencer muito mais Ele nos abençoará porque estamos nos dispondo a evangelizar. Então, deixa o seu like aqui, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Evangelho segundo São Lucas capítulo 9 Vamos pedir o Espírito Santo vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Naquele tempo Jesus acolheu as multidões falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam A tarde vinha chegando os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida pois estamos num lugar deserto Mas Jesus disse Dá-lhes vós mesmos de comer Eles responderam Só temos cinco pães e dois peixes a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente Estavam ali mais ou menos cinco mil homens Mas Jesus disse aos discípulos Mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes Elevou os olhos para o céu Abençoou-os Partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão Todos comeram e ficaram satisfeitos E ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram Palavra da salvação Glória a vós Senhor Ao preparar esta meditação esta reflexão eu me lembrava da Samaritana Aquela mulher que dizia já ter possuído tantos maridos ou seja um coração que buscava o amor ser amada mas permanecia vazia até encontrar o esposo até encontrar o Senhor que hoje nesse dia você possa encontrar o Senhor a multidão está faminta mas diante diante de nós está aquele que não só pode nos alimentar mas que se fez alimento não mais o maná descido do céu que os nossos pais comeram e morreram não mais não mais o alimento material mas o alimento que guarda para a vida eterna e que sacia toda a fome e sede do coração humano que é sede de amor é o que Teresa de Calcutá vai dizer Santa Teresa de Calcutá essa é a maior fome do mundo ela que lidava com essa realidade diariamente de pessoas famintas mas ela dizia a maior fome do mundo é fome de amor e aqui está diante de nós também celebrando esse mês do sagrado coração o coração que ama e o coração que se fez alimento a Eucaristia ao coração de Jesus e talvez você que hoje está escutando essas palavras e existe algo que te impeça de se aproximar desse banquete de se aproximar desse sacramento vivo e pulsante que é a Eucaristia hoje suplica ao auxílio de Nossa Senhora ela quer te ajudar ela sente as dores do teu coração também e tenha certeza se há um desejo firme no seu coração Nossa Senhora vai te ajudar a vencer essa realidade ela vai te ajudar a derrotar aquele que hoje está te derrotando que é o pecado é o mal seja qual for o empecilho ofereça hoje essas lágrimas que caem do teu rosto em reparação em reparação ao coração de Jesus que está sofrido ofereça e tenha certeza que ele te espera será um dia memorável será um dia gloriosíssimo esse dia em que vencido todo o obstáculo todo o pecado em estado de graça com essa alma lavada purificada no sacramento da confissão com o coração contento e humilhado na presença do Senhor dizer Senhor eu tenho fome e sede de ti do teu amor eu quero o teu coração e receber a Eucaristia não receba não receba Jesus de qualquer jeito não receba a Eucaristia de qualquer jeito seria terrível para você quando estamos enamorados de alguém e aí a gente baixa aqui mas quando nos enamoramos de alguém é o amor humano nós não vamos ao encontro dessa pessoa de qualquer jeito imagina quando nós estamos falando do nosso Deus quando nós estamos então enamorados nós vamos ao encontro do Senhor onde Deus te aceita Deus te aceita como você é e como você está agora isso o sacramento da confissão é ali nós vamos até ali do jeito que nós estamos o jeito que nós estamos agora esfarrapado enlameado ali nós o jeito que nós estamos Deus nos recebe no sacramento da reconciliação nos abraça é ali onde ele tira os nossos farrapos e nos dá vestes novas para que então possamos recebê-lo na Eucaristia devidamente preparados pelo sacramento da reconciliação onde Deus verdadeiramente nos ama como somos como estamos onde ele nos enxerga em potencial onde ele consegue enxergar muito além da nossa miséria do nosso pecado no sacramento da reconciliação onde então devidamente preparado eu entrarei naquela fila da comunhão para receber a Eucaristia guarde essa palavra no seu coração é palavra de Deus são palavras de vida aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente obrigada Jesus ao Jesus que tanto me amais fazei que eu vos ame cada vez mais graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento doce Jesus ficai conosco porque tudo é bom junto de ti e eu poderia passar o dia aqui com essa ejaculatória cheia de amor ao Senhor escolha você uma ejaculatória e coloque hoje aqui nos comentários pode ser uma dessas que eu mencionei ou outra que você traz no seu coração que você aprendeu na sua infância com a sua avó ouvindo o apostolado da oração permita que esses permita essa saudade de Cristo esse amor a Deus hoje aforar com toda força no teu coração e saiba ele te espera na igreja mais próxima no sacrário mais próximo e ele tem sede e fome também no teu amor na tua presença compartilhe essa palavra Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro se Deus quiser e aí Legenda Adriana Zanotto